Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, Dato, e aí, galera? Temos aqui também o Guto. Fala, Guto. Fala aí, galera, beleza? Justin. Fala aí, galera, beleza? Esporte. Fala aí, galera. Também temos aqui o nosso parceiro, LG. Fala, LG. Eu. E qual que é o nome do cara que é pra mandar um salve ou esporte? É o Ricardo William. Ricardo William, um salve pra você, parceiro. Tamo junto. Também quero mandar um salve pro Jeff Menezes, que ele tinha pedido um salve. Então, vamo lá, continuar aqui. Já estou pronto pra jogar. Vamo que vamo, que o show não pode parar, molecada. A cara do Joker aí, a cara de assassino. Ai, DMX. Cara de assassino. Ai, DMX. É, o maldito do Dinato já tá ligando. O bicho é monstro, véi. Bora lá, yeah. O bicho é monstro, meu Deus. Tá, deixa ele caído. Vamo lá. Lá. Ih, caralho, já tá andando. O dinato já tá sarrando ali, cara. O dinato já tá safado ali. Caralho. Pô, meu conteúdo já tava vestiado, mano. Na moral. Seu controle é cracudo. É. Tá cracudo aí. Porra. É. Ai, nossa. Mano, olha esse portão. Que brama, mano. Não cai não, não cai não. Não cai não. A bike ela entorta demais, véi. A bike entorta demais. Eu caí ali. Que caralho de asa, hein. Que caralho de asa, hein. Primeirão. Vai, 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 não cai não. Só não cai. Só não cai, lindão. Boa. Pega o checkpoint. Isso. A cal cai toda hora. Tá foda essa cal aí, mano. Tá foda essa cal pra mim, hein. Tá caindo toda hora, véi. Mas que eu tô aqui na bota. A cal caiu aí, não? Caiu. A cal caiu pra mim também. Caralho, eu caí. Pô, e agora travou? Sai, tá aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Calera essa baia aqui, Joker. Vamos lá, tiozão. Vamos lá, tiozão. Vamos lá, tiozão. Vamos lá, tiozão. Tava em primeiro. Tô em último. Ai. Peguei. Ai. 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 Opa, boladão. Passando boladão aqui, não. Ah, agora eu caí. Boca do diabo, hein, Andinata. Você também tem. Nós em terceiro. Não. Tava em primeirão. Eu bati num pinheiro que tem aqui. Olha lá, de novo. Errou. 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 Ah, mano. Porra, que tapa fogo, tio. Já tô ficando em último aqui de novo, mano. Ah, mano. Me lasquei. Tava em primeiro. Tava em primeiro. Tava em primeiro. Tava. Porra. Último sou eu. Nossa, mano. Eu também não consegui pegar aquele bagulho ali, não, velho. E agora? Como é que faz boladão aí? Essa aí vai ser difícil, mano. Embolando na emboladeira. Embolando na emboladeira. E agora? E agora? Era pra ter ficado isso aqui no GTA mesmo, velho. Essa primeira parte aqui é boa, hein? Agora essa aqui tem que fazer aquele Abelive aqui. Fly? Fly? Ei, peguei. Chupa a música que eu não chamo lá em mundo. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Tá aí bem naquilo. Quando que eu caí ali, mano? Tá lá, velho. Aí lascou, tio. Puta que pariu. Aí lascou, tio. Eu respawnei morrendo, cara. Morrendo? Olha lá, velho. Tem uma árvore aqui na rampa. Ô, o respaw aqui dessa rampinha aqui é tudo bugado, velho. Vai, vai, vai. Caralho, é mesmo. Boa, peguei. Eu respawnei morrendo. Peguei, lindo. Peguei, lindo. Já peguei. Estou aqui em terceiro. Caralho, caralho. Tô falando. Porra de correr é essa, velho? Ai, caralho. Vai, pedala. Filha da puta, não pedalou, mano. Caralho, vai, vai. Dinata, o Dinata é monstro nesse bagulho aqui. Ai, moleque, cara. Eu passei no murinho ali, velho. Ué, só eu que percebo. Mas quando tá com bike, velho. Parece que a bicicleta não pula, mano. Quando tá fazendo pedida. Não, é o delay, né, velho. É normal. Não, porra. Ela tem uma diferença, velho. Você não pode querer pular na hora H. Você tem que carregar o pulo. Tem todo um delayzinho aí. Oi. Quantas vezes você já jogou essa corrida, cara? Calma. Ai, caralho. Ai. Tô indo primeiro aqui, mas não tô indo bem assim, não, hein? Nossa, já caiu. É, eu acho que eu. Não, né? Caralho, moleque. Maluco, minha boneca não tem resistência, não, velho. Porra. Oh, 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 oh. Pega, pega, pega. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, restaura, restaura, tio Dato. Restaura que a gente tá lá em cima. Restaura que a gente tá lá em cima que eu tô na bota. Caralho. Vou tomar um MC lá chequeira aqui. A mulher tem bunda, só que não tem resistência. O que que tem a ver bunda com resistência? Não cai não, senão é um distanci, velho. Só um zoar uma comparaçãozinha mesmo. É, não entendi nada. Caralho, moleque. Vai, que. Vai, vai, vai. Mano, que porra. Tem que fazer aquele bagulhinho da bike voar. Tem, tem que fazer o bagulhinho do... Tem que fazer do esquema pra voar lá. O I believe. I believe I can fly. Pula. Caralho, meu, peguei o... Que isso, bugadão, mano. Pula. Peguei o checkpoint sem... Droga, mano. Nossa, vai logo, vai. Caralho, porra, que foda aqui. Caralho. Meu Deus, cara, que bosta. Essa rampa aqui é muito bugada, velho. Puta que pariu. Integralzinho aqui é foda. Ah, não peguei, cara. Que droga, velho. Porra, não peguei o auto. Mentira, vai. Restaura, filho. Restaura que a gente vai chegar em primeiro. Restaura. Restaura que é ali. Restaura que é ali. Restaura que é ali. Restaura que é ali. Restaura que eu tô chegando na frente do rei da bike de nata. Campeão. Chupa. O de nata, caralho. O de nata se matando ali sozinho. Cheguei numa moralzinha ali. Como que não quer nada. Vai chupando ela na linguiça e o tio Dato termina. Eu terminei na frente do de nata na bike. O de nata é um monstro na bike. E o tio Dato termina em primeiro. Então eu queria mandar um salve aí pra todo mundo. Eu queria falar pra vocês. Dar os seus tchows aí. De nata, dar aquele belo tchau. E fala que você perdeu pra mim. Que eu sou o rei agora. Fala aí. Falou, galera. Isso aí. Já dá uma jada. Falou, Guto. Falou, galera. Falou, Justin. Falou, galera. Falou, LG. É nóis. Falou, Sport. Falou, galera. Então é nóis, galera. Valeu. Se você gostou, deixa o seu like. Gostou? Mas não é um favorito desse vídeo. Não é inscrito no canal. Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva. Também, se você quiser dar uma olhadinha aí na descrição. Vai estar os canais desses brothers todos aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas. E fui. Chupa de nada.